Bom, e ao analisar a segurança veicular, costuma-se distingui-la entre ativa e passiva. Mas você sabe qual é a diferença entre elas? No quadro do Doutor Mecânico de hoje, nós iremos falar sobre segurança ativa e passiva. Acompanhe! Hoje o Doutor Mecânico é a bordo do 3008 da Peju, para falar de segurança ativa e passiva. E convidamos Jean Chaves, nosso Doutor Mecânico, para tirar todas as nossas dúvidas. Fala para a gente o que diferencia a segurança ativa e a segurança passiva. Como a gente sabe na prática e como cada uma funciona. A segurança ativa é todo tipo de equipamento que vai evitar um acidente. E a segurança passiva, depois do acidente, ela vai minimizar as causas do acidente. Um exemplo bem clássico é o sistema de freio. Se você vai pisar no freio, o carro vai evitar uma colisão. Hoje em dia, nesse veículo, ele tem a questão da correção de faixa. É um outro sistema de segurança ativa. Ele evita com que você possa sair da faixa e o veículo vir a bater em algum obstáculo. Outro exemplo que tem nesse veículo também é o sistema de ponto cego, onde ele vai avisar onde tem um veículo do lado, alguma coisa que possa vir a você, está num ângulo onde você não tenha a visibilidade e possa vir a triscar o veículo. Que aparece no retrovisor o sinal. Exatamente, ele vai aparecer no retrovisor. Essa motorização desse carro é um motor turbo, que tem desempenho, potência e proporciona, quem está dirigindo ele, não só o conforto de dirigir, mas segurança, como a gente estava falando. Onde você sente que o motor é um motor seguro? No caso de uma ultrapassagem, você vai pisar, o carro vai responder e você não fica com receio de fazer essa ultrapassagem. É um carro onde ele tem um bom desempenho, um baixo consumo, tudo isso devido a questão da tecnologia que é empregada exatamente nesse motor. Bastante moderno, econômico e de um desempenho extraordinário. Então, quer conhecer um pouco mais do Peugeot 3008? Vem aqui na Concessionária Riviera, Peugeot de Terezina, para conhecer todos os atributos desse carro premiadíssimo, como apresentou o nosso doutor mecânico. A evolução da indústria automobilística está cada vez mais crescente. A prova disso são itens tecnológicos e de segurança, como esse do 3008. A tendência mundial é que os carros se tornem cada vez mais autônomos ou semi-autônomos, como essas tecnologias apresentadas através do SUV 3008, que você pode fazer um test-drive e conhecer toda essa tecnologia lá na Riviera Concessionária Peugeot de Terezina. E aí